Essa vai da maga, toque na Bissol, MD Manujo, o Guma é uma maga, DJ Pepe, F-100 Produções, Toque na Bissol, Toque na Bissol, Toque na Bissol, Tala Mau, Toque na Bissol, Tala Mau, O bar controle é do cudo, chequei para Rensofé, to em Casquel, no PPR, a bruma de americano, consulte no dicionário, neste pediço contraditório, soprano, na bala mundo Dom João, só quem tem o perdão, vou desjogar o seu semelhante, porque o que eu faço é muito diferente, quem é melhor conhece a verdade, é mais capaz de mentir, vou cate, vou com a voz votante, sempre o que eu vou usar com mate, no palco só tem brilhante, ignorante, nunca vai em frente, olha para a sua escritura, pra ter tem que dar no duro, sofrendo nas corridas girando aqui para levar comida, de país para país, em busca do futuro melhor, nada me se estraga, mas é só o space book down na que traca, Talamaco é nova data, confirma aí a linha de filtra, 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 Toque na Bissol, Tala Mau, Toque na Bissol, Tala Mau, Toque na Bissol, Tala Mau, TALAMAPO 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 As festas da nossa vida Andamos com muita gente Mas com pensamento diferente Agradeço que me aposta Porque o caminho é sempre frente Digo tudo que tá na mente Alabeceira, ela é dirigente O que for da verdade é inocente Foi nascido do dia que se defende Eu perdi essa família Jeremia Um bom dia pra tchau Maria Que sempre batala todo dia Cago rima combatividade Nem tudo o que parece ser verdade O dinheiro estraga a missade Aquele que comigo continua pode pensar em desfazer Malidão do ser humano tem defeito Vim mostrar o meu talento A vida é a melhor professora Antes de melhorar piora Antes de melhorar piora Toque na bição Calamado Toque na bição Calamado Toque na bição Calamado Toque na bição Calamado 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 Tchaco, tchaco, tchangani, tchangani Pronto pra fazer minha história O Dure e o Magdi se confundiram com mortal combate E agora estou a tirar fatal Caminhando se faz caminho Toda mulher vai se exagari O nosso senhor abençoe a joventude O que fala já tem mais vida Dinheiro, você também Mas, mas, é bom que proteja a tua vida Nesse caminho não há saindo E na cobertura A tua vida é só bem Prodando e pra rap Devo, pra controla e pra trimestão Calamado Vejo o que é teu Bob, magro e fonte de expiração No que tuve no coração Você deixou um grande filho Que tá metendo com o duro Ponteiro Toque na vição Calamado Cada pessoa vive com a sua consciência Tudo na vida é um processo de aprendizagem Aí até se fumar O Cinturão D Orgue DJ Pé Pérez Talon Marta Toma 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 Obrigado.